da região metropolitana, os aeroportos também devem ficar bem movimentados. Deixa eu chamar Gabriel Cavallini para falar sobre essa movimentação na Grande Vitória. Fala, Gabriel! Pois é, Dudu, mais cedo, quando a gente chegou aqui, por volta de seis horas, seis e meia, eu confesso que estava até um pouco mais movimentado, então parece que tem um movimento maior de pessoas deixando aqui a Grande Vitória para passar o feriadão em algum outro ponto. Inclusive, eu conversei ali com um funcionário de uma das companhias de viagem que opera aqui na rodoviária e ele contou que um dos destinos que está sendo mais procurado está sendo Belo Horizonte e também outros municípios de Minas, ou seja, essa comunidade grande que a gente tem de mineiros aqui no Espírito Santo, parece que uma boa parte deles estão aí indo visitar familiares, aproveitar esses dias de descanso para ficar com a família. Vamos dar uma olhada aqui, Dudu, como é que está a situação aqui no terminal? Eu vou conversar com essa moça que está por aqui para entender. Vamos lá, como é que é o seu nome? Meu nome é Ruth. Bom dia, Ruth. Conta para a gente, para onde você está indo? Então, eu estou indo para Santa Tereza, região serrana mesmo, visitar minha família, minha mãe, meus pais. Aproveitando o feriadão? É, aproveitando o feriadão, sim, com certeza, né? Fiquei muito tempo sem ver eles, então vou aproveitar esse feriado de final de semana para encontrar todo mundo. Bacana, bacana. Então aí, ó, tá? Já temos aí uma pessoa indo aqui para o interior do estado mesmo para aproveitar. Agora, eu já até conversei com um amigo aqui mais cedo e parece que ele não tem tanto motivo para comemorar assim, não. Você vai trabalhar, né, amigão? É, estou chegando do Rio de Janeiro, vim aqui a trabalho. Como é que é o seu nome? Anderson. Bom dia, Anderson. Tá, mas vamos lá. Vai passar o feriadão todo aqui? Vai ficar só alguns dias? Como é que vai ser? Vou ficar alguns dias, até sexta. Dá para aproveitar, então, para pegar pelo menos uma praiazinha, né? Já vou adiantar que a previsão aqui é de sol. É, isso aí. Se der, eu vou para a praia mesmo. Isso aí, não perde, não. Tem umas praias legais aqui no Espírito Santo para você conhecer. Pois é, Dudu. Então, ó, é isso aí. Movimentação aqui é até intensa. A gente vê que toda hora chega aqui um ônibus. A maioria deles está saindo até com uma ocupação legal, com poucos assentos vazios. Tem um bom número de pessoas por aqui, algumas pessoas chegando, outras pessoas saindo, algumas esperando aí algum parente que vai buscar elas por aqui. Mas é isso aí, Dudu. Quarta-feira, ainda nem é o primeiro dia de feriado e a gente já tem uma movimentação, pelo menos interessante, aqui na rodoviária de Vitória, Dudu. É sinal de que essa movimentação vai aumentar amanhã, né? Que é feriado de Tiradentes. Sexta-feira é ponto facultativo em boa parte dos municípios da Grande Vitória. Segunda-feira é feriado estadual, dia de Nossa Senhora da Penha. Ou seja, quem vai entrar de folga vai dar aquela esticada cinco dias de folga. É uma folga que mais parece férias, né, gente? Obrigado, Gabriel Cavalini, pela sua participação.